São dois caminhões compactadores modernos. Eles vão ser usados no interior de Teresina. A coleta de lixo nessas regiões é uma responsabilidade da Saad Rural. Nós temos uma escala de serviço a cumprir e vai de segunda a sexta, percorrendo as estradas nessas comunidades e aos sábados nós temos que disponibilizar esses dois caminhões para qualquer emergência, contanto que nós vamos estar atendendo o maior número de pessoas residentes da zona rural com a coleta de lixo. A solenidade oficial de entrega dos caminhões ocorreu na manhã de hoje, na Prefeitura. Mais uma das ações do nosso prefeito, doutor Pessoa, que tem um olhar muito forte para a cidade de Teresina de um modo geral e com um olhar muito especial para a nossa zona rural. São vários os investimentos que têm sido feitos ao longo dessa administração e esse é mais um. São caminhões para a coleta de lixo. Tendo em vista que a coleta domiciliar acontece fortemente na zona urbana, mas a zona rural também precisa desse amparo, dessa atuação. A zona rural de Teresina é uma das maiores do país. São cerca de 1.150 quilômetros quadrados, 400 quilômetros de estrada e centenas de povoados. A coleta de lixo nessas regiões sempre foi um desafio. Agora, com os dois caminhões compactadores, a Prefeitura vai investir o equivalente a R$ 576 mil para a manutenção do veículo, pagamento dos trabalhadores e aluguel dos caminhões. Nós estamos com uma defasagem significativa em relação ao lixo da zona rural. Dois caminhões compactador, pega lixo e faz aquela compactação, mas eu autorizei mais dois, quatro. Quatro que é um valor em torno de mais de um milhão de reais só para a zona rural. A Saad Rural vai treinar os condutores para assegurar eficiência na utilização dos equipamentos na coleta de lixo. Até hoje nós estamos fazendo a coleta de lixo com caminhões, de carroceria, sem nenhuma proteção aos nossos coletores, mas hoje nós vamos estar não só com um transporte de melhor qualidade, mas também de segurança e agredindo menos o meio ambiente. Então nós temos que trabalhar com cuidado, com amor, com carinho, e dizer até o que nós estamos fazendo aqui neste momento. Amém.